E uma família da Zona Leste teve seu único bem furtado na madrugada de ontem, tá? Os bandidos entraram na casa e levaram um carro, um Palio Ano 2000, que nem quitado é. No finalzinho ontem do nosso Balanço Geral, eu trouxe essa informação, porque dois carros da família foram levados, tá? Esse Palio, que as câmeras de segurança mostram furto, e levaram Monza também, tá? Em menos de 24 horas, a família perdeu dois carros. Atenção, porque parece que um deles foi recuperado, hein? Me dá essa reportagem, que na sequência eu trago esse detalhe. Meio dia 55. O portão estava exatamente desse jeito que está agora. A gente está nessa casa, aqui no Jardim Califórnia, na região leste da cidade de Londrina, onde durante a madrugada choveu bastante, ladrões invadiram a residência sem que ninguém percebesse. Os moradores, né? Estão aqui do meu lado, mãe e filho, né? O Fábio e também a Simone, tá aqui também. Os dois estavam dormindo durante a chuva de madrugada, ninguém percebeu. Você saiu pra trabalhar, você nem viu que a garagem tava vazia? Não, que eu saio sempre correndo, assim, de manhã, pra pegar o ônibus pra ir trabalhar, que eu não vou de carro. Aí, eu peguei nisso, eu saí correndo, não olhei nem nada, só vi que o portão tava meio estranho, a parte de lá tava pra fora e tudo mais. Eu achei uma coisa normal e saí trabalhar. Aí, no que eu tava indo, aí minha mãe pegou e foi notar e falou, ah, cadê o carro? Aí eu falei, não, não saiu com o carro, o carro não tá aí. Aí ela pegou e falou que não, aí eu peguei e voltei. Aí cheguei aqui e vi mesmo que não estava no local. E os ladrões, eles foram muito, mas muito caras de pau. Eles tiraram, então, o carro, né, provavelmente aí fizeram uma ligação direta nesse veículo, não tinha chave, porque a chave, ó, ficou aqui. A chave tá na mão aqui, ó, da Simone, tava na mão da Simone. Tava dentro de casa, né, a chave do carro? Tava, no sofá. Aí, ó, a hora que eu levantei pra trabalhar, que eu saí umas 7h30, aí eu olhei, aí eu percebi a garagem vazia, aí liguei pra ele, perguntei, você foi trabalhar com o carro? Porque a gente não tá usando o carro, né, por enquanto. Aí ele falou, não, não tá aí. Falei, não, não tá aqui, tá só a chave. Ele é um carro de consórcio, eu tô terminando de pagar. Em dezembro eu termino de pagar. Você paga quanto? Desculpa a pergunta. Eu pago uns 360. Já tá no final. Quer dizer, não tinha condição de fazer um seguro, ainda mais por conta do ano, né? É, e eu tô, ele tá aqui porque eu tô, eu tô com uns débitos nele. Eu falei, primeiro eu vou quitar pra depois andar, né, pra não dar nenhum problema. Aí meu filho vai de ônibus, eu também não tô usando. Falei, assim que eu quitar, a gente vai, ele vai começar a trabalhar com o carro, porque ele tá trabalhando bem longe agora, lá no Santa Rita. Aí, agora fica sem o carro. Como que você se sente? Porque dentro da sua própria casa, você tava dormindo, seu filho também dormindo, os bandidos invadem a sua residência, finge que nada tá acontecendo, age como verdadeiros ratos, né, Simone? E vão embora e te deixam no prejuízo. Qual que é o teu sentimento? A gente se sente lesado, né? É ruim, que daí ele fica procurando, não acha, não entende o que aconteceu, porque eu não ouvi nada. É uma sensação de impotência. É, muito difícil. Não, e além disso, viu gente, vou até devolver a chave pra ela, porque se Deus quiser, ela vai precisar dessa chave novamente. Essa família, na verdade, é um cunhado por consideração, né, um genro por consideração. Uma pessoa da mesma família, do mesmo convívio aqui da Simone e do Fábio, também foi vítima do mesmo crime. Só que o veículo, aí você vê nas imagens de câmeras de segurança, ali na Mato Grosso, viu, fica bem em frente o shopping. O carro Monza, modelo antigo também, estava estacionado ali na rua. E ali, ó, no outro lado, você percebe dois homens. Esses homens, eles ficam ali cozinhando galo, enrolando, até que um deles chega próximo à porta, consegue invadir o veículo. Nisso, chega o outro. Ali eles ficam enrolando também, dali a pouco, dentro do carro, eles provavelmente tentam fazer aquela, a tal da ligação direta, pra ver se pega o veículo. E ali, depois de alguns minutinhos, eles conseguem o que queriam e vão embora também com o carro. Quer dizer, em menos de 24 horas, essas mesmas pessoas do seu convívio, né, como se fosse da mesma família, são vítimas. Você também tá arrasado, né? Sim, com certeza. Que eu utilizava o carro pra, igual, final de semana, ir pra chácara, levar remédio pros meus avós, que eles moram lá, avó, bisavó, essas coisas, e agora fica sem. É difícil, mas tem que ter esperança de reencontrar o carro.